Fazer as coisas todas, ok? Simular tudo, aí vamos nós ver isso, e tivemos, ui, a nota mais baixa foi um dia, não está mau, 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 mas mesmo assim ainda precisamos, temos quase 72 de dribble, quase 71 de controle, temos alguma resistência, mas às vezes ágeis e que somos muito, muito pouco ágeis, mas vamos indo e vamos vendo, vamos melhorando, ainda somos novos, a forma do jogador é excelente, vamos ver, e vamos jogar com o Benfica, será? Vou continuar a rejeitar, a não ser que haja alguém da primeira liga que me queira, com um empréstimo, vou continuar a rejeitar, será que fomos chamados? Escolhi-te para integrares o Anza Inicial, fomos mesmo chamados, não está mal, não está nada mal, estamos ao lado do Marega, somos titulares desta equipa, vamos lá ver como é que isto se dá, porque não tem sido fácil, não marcamos golos todos os jogos, como é óbvio, temos feito uma assistência, mas pronto, e aí está, o primeiro golo de Marega, isto é coisa fácil, aí está, outro bom remate, outro penalti bem batido, vamos lá, Estádio da Luz, vamos lá, são grandes equipas, tira, não me digas que é penalti, será? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Douglas, bem metida no teu menino, calma, calma, podia já ter metido, andas um gol? Não foi mal pedido, ele é que não mete a bola direito, caramba, bem jogado, bem jogado, chuta, chuta, não foi mal passo, ele é que não chegou, caraca, se fosse mais rápido, olha a cena, Ui Jesus, Pedrinho Henrique, tinhas tanto por onde dar, caramba, bem Prince, vai ser um jogo complicado, é nossa, é nossa, é nossa, e bem ganha, tem que ser tua, bem jogado, pó alertado, e ganhei a falta, mas pronto, Fogo Marega, oh, bem Materazzi, bem jogado, bem jogado, tem que ser nossa, tem que ser nossa, bem jogado, entrega já no meio, entrega, precisa eu vir ao meio para pedir a bola, ah, merda, salve agora foi mais rápido, bom corte ali, em cima, em cima, em cima, bom, bom, apareci muito bem ali, é nossa, é nossa, é nossa, siga, 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 só tinha, já tinhas tempo, tio, tens que ganhar essa de cabeça, se eles não a ganham, eu não posso fazer nada, mano, anda, bem jogado aqui, para o Materazzi, tens mais corpo, Materazzi, o Nelson se me deu muito rápido, o Nelson se me deu muito rápido, bem jogado, opa, 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 não estou a jogar bem, não, não estou a jogar nada bem, esse é minha, ai, Materazzi, tens canha de cabeça, bem jogado, Marega, oh, mano, mete-te no pé, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, bem, oh, mano, tens que te desmarcar, meu, então se eu estou a avançar pela linha, e este gajo tem que subir para o outro lado, meu, senão não dá, senão é muito complicado, meu, acho que estou a pedir bola que é para já meter-se deste lado, olha aqui, pressão em cima do gajo, pressão, 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 eu ganho a cabeça, não tenho em quem meter, meu, mal passo, não, estás a marcar quem, meu, oh, mano, não passas outra vez para mim se eu não te pedi bola, idiota, olha aqui, agora que eu te estou a pedir, vamos lá, a meta é arrancar, meu, olha aqui, bem jogado, não compliques não, caralho, canto, 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 ganhei o canto, caralho, não compliques, isso, tem que ser nossa, tem que ser nossa, bem jogado, mano, eu estou no meio do campo, meu, bem medo, olha aqui contigo, oh, mano, caralho, sou muito lento, ui, Jesus, grande defesa, esqueci aí, redes, oh, calma, marega, tinhas tudo, tinhas tudo, caralho, mano, nos passem direito, caralho, tem para jogar perto, para que é que vão jogar longo, Jesus, que sorte, olha, fomos substituídos, mano, aí estava 0-0, não vamos perder um 0 aos 86 minutos, atenção, mas tupidez, 37 pontos, ok, malta, espero que tenham gostado, não se esqueçam de comentar, subscrever e partilhar, e acima de tudo, não se esqueçam que isto sem, vocês não têm graça nenhuma, continuação, obrigado por terem assistido e fiquem bem!